Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e chegamos naquele ponto do jogo que a gente acha que nunca vai chegar. Que é a situação de que eu preciso de minério, eu não tenho minério, eu preciso continuar construindo meus layouts e eu não tenho minério para isso. Eu vou ter que mudar a rota do meu foguete aqui, inclusive ele está sendo carregado neste momento, deveria pelo menos. Espera aí, por que não está carregando oxigênio líquido? O oxigênio líquido passa por aqui, entra aqui. Por que só carregou 414? O hidrogênio está enchendo, beleza. É, agora puxou. Estranho, porque ele só vai desligar só quando passar aqui. Bom, enfim. Eu preciso ir atrás de minério, não vai ter jeito. Eu vou trocar aqui. Mapa estelar. Eu vou aqui, vou buscar minério aqui. Asteróide rochoso, tem minério de cobre lá. Eu preciso do minério de cobre para poder fazer trilhos, principalmente trilhos. Principalmente trilho. Não vai ter jeito. E eu preciso continuar explorando os outros planetas. Mais para frente, eu tenho que trocar essa cabine aqui. Desmontar. Isso aqui... É pena que não dá para não escolher nada, né? Vamos colocar o outro, o Marte Pesquisador. Vou desconstruir isso aqui. Desconstruir esse aqui. É, só dá para pôr 3. Eu tenho 20 toneladas de aço, quase. Muita comida. Olha o estresse, como zerou. Só foi e resolveu o problema aqui do... Eu tinha perdido mais 12 de moral aqui, mano. Nessa brincadeira. Falar nisso que tem trilhos para tirar aqui, né? Sai esses trilhos aqui, sai esses trilhos aqui. Aí, beleza. Eu precisaria fazer uma salinha fechada. Não precisa ser fechada de fato. Eu posso fazer com viscogel. O que eu posso fazer aqui? Quer ver? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou desmontar isso aqui. E desmontar esse aqui. E desmontar esse aqui. E passar ele para cá. Certo? Aí, aqui... Vou colocar um bloco aqui. Pode ser arenito, não tem problema. Desmontar isso aqui. E eu vou fazer de novo aqui o negócio da logística. Porque isso aqui conta como... É... Maquinário, tá? Ah, não vai adiantar porque... Vai contar como sendo da mesma sala. Isso aqui que eu estou fazendo não vai adiantar. Porque vai contar como sendo da mesma sala ainda. Caramba, minha placa de parque está aqui ainda, pô. Estou maluco. Desmonta essa daqui. Tem que fazer assim, ó. Sai isso aqui. Desmontar. Tem que ser malandro aqui. Tem que ser malandrão. Mete uma porta aqui. Com isso eu mantenho o bônus da sala. E viro isso aqui para cá. Mano, vou ter que fazer de aço. Chegamos no ponto que eu estou fazendo trilho de aço com... Trilho transportador com aço. Constrói aqui. Liga isso aqui aqui. Botar lá em cima no foguete. Esse foguete precisa voltar a pesquisar. Permita. Aí sim. Aí sim. Aí, beleza. E aí, para levar lá para cima... É o que que eu levo lá para cima? Não lembro. Eu deletei o negócio sem copiar as configurações. Deixa eu ver se está valendo o bônus aqui ainda. Vamos fazer besteira. Está valendo o bônus. Agora eu posso tirar o material daqui. Beleza. Então está certo. É, então. Eu tenho churrasco. Cogumelo nem pensar. É churrasco mesmo. Eu não tenho mais o que puxar lá para cima. Eu não sei nem por que eu fiz isso aqui. Eles estão só no churrasco mesmo. O que tem de bom aqui? Terrugem. Terrugem é bom para fazer cloro. Mas agora eu não preciso mais. Já completou aqui embaixo. Aí, era isso aqui que eu queria. Certo? Agora vamos tirar a barrela dali para parar. Já tem o suficiente já. Vamos trazer a barrela para cá agora. Consumível. Barrela. Prioridade 10. Traz para cá. A bolha aqui já está... Em processo de reprodução. Está soturno. Por quê? Não foi escovada? Faminta? É, ela sempre está faminta, né? Caramba, quanta barrela eu tenho? Peraí, puxou mais de uma coisa aqui? Entendi. Só copiei as configurações e já estava selecionada a terra polícia. Ah, o ovo aqui, ó. Já colocou o ovo, já. Vamos colocar ali para chocar. Cadê a minha estação de lançamento daqui? Corra. Não, de cobre não. É, pode ser de cobre que ela não tem... Beleza, está ligada já, tudo ok? Eu preciso resfriar isso aqui para voltar a refinar o petróleo sem parar. Preciso resfriar essa área aqui de novo. Ou eu posso usar outro material. Que no caso seria o, acho que o viscogel. Mas aí eu teria que separar ele em partes. Eu tenho agora o super resfriante também, que é bem pesado. Mas ele é mais leve do que o petróleo bruto. Peraí, vamos fazer esse negócio aqui funcionar? Agora eu tenho vários líquidos aí diferentes. Então vamos lá, vamos começar aqui. Petróleo bruto. Depois do petróleo bruto. Eu acho que é o super resfriador. Super resfriador. Isso mesmo. E aí por cima dele é nafta. O que é isso, gente? Peraí que aconteceu alguma coisa errada aqui. A nafta está ficando aqui em cima. Ah, é o vapor que está... Está sendo levado para cima. Nafta, beleza. E agora... Petróleo normal. Certo? Esses canos aqui... Agora eu preciso substituir eles. Nossa, é verdade. Eu tinha um super resfriador aqui que estava fazendo esse trampo de manter isso aqui gelado. E agora? O que eu faço? Chega, gente. Chega. É, ele não vai funcionar enquanto tiver... Peraí, eu preciso tirar. A saída é por aqui, ó. Eu preciso que fique gás natural aqui nesse lugar. Esse vapor precisa vir para cá. Ele está vindo já, na verdade, né? Como é que está a construção aqui das coisas? É, vai aparecer aqui os... Essa porcaria aqui vai aparecer. Mano, eu vou trocar isso aqui para aço já. Não estou nem aí. Eu tenho muito aço disponível. Na verdade, eu acho que eu vou continuar puxando aço, viu? Ih, o foguete foi embora. Na hora que eu vim aqui para trocar, o foguete vazou. Ok. Peraí, tem que começar pelos três do meio. Aí. Fazendo isso, eles perdem acesso? O outro lado, não. Está vindo uma chuva de meteoro aí. Desmonta aqui. Vamos lá, continuar essa exploração aí. Cabinosa. Aí, boa. Beleza, tiraram toda a barrela daqui. Agora é só o Lírio ir crescendo. E eu posso já começar a trazer Draco para cá. Ainda não, né? Tem que terminar toda essa parte superior aqui. Isso aqui não existe nesse layout. Isso aqui não existe. Isso aqui era para o de Draco. De Draco com pimenta coquinho. Tá, vamos lá. Aqui eu já posso colocar um líquido aqui. 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 Vamos só esse aqui. 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 E aí, boa Tá, eu preciso Tá vendo, tem vapor aqui Se eu não tirar esse vapor daqui Pior que agora eu não vou conseguir mais, né Eu precisaria resfriar essa área aqui de dentro Ah, acho que eu vou usar esse frio aqui, viu Se eu tirar esse bloco aqui Eu consigo entrar aqui dentro pra poder construir as coisas Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou aumentar Eu vou aumentar essa área aqui, ó Essa área de puxar aqui Gás não, cano Esse cano aqui, eu tô usando ele pra quê? Poderia colocar ele aqui Eu removo essa parte Removo essa parte Removo essa parte É, acho que é isso mesmo E aqui eu coloco o super resfriador por aqui, ó Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer no momento Eu tenho que quebrar esse cano Sobe por aqui Depois desce por aqui Então esse cano tem que ser quebrado aqui E aqui E aqui E aqui Agora eu esvazio esses canos Olha a engenharia Esvazio esses canos Preciso conectar essa bomba na energia Essa bomba Peraí Isso aqui Super resfriador Secar os canos Calma aí Calma aí Que eu tô chegando lá Entra aqui de volta Preciso manter essa área aqui fria Eles alcançam aqui Alcança Esse cano é de cobre Vamos trocar ele pra termita Se tiver Tem um pouquinho Beleza Vai ser exatamente Aqui Essa ponte Essa ponte não existe mais Esse cano Vem pra cá E essa ponte não existe mais Agora eu deveria Conectar Este resfriador aquático Aqui Nesse sistema aqui Direto Direto Pra gastar essa energia aqui Esse gás natural Deveria não Vou fazer isso agora Ô Marcelo Aí não Atenção Eu fico jogando Reward E troco pra cá E aí A tecla de girar No reward É a tecla que copia Aqui E aí vira um inferno Acho que é isso Não existe mais Por enquanto Só até aqui Deixar ela aqui dentro Aí Agora sim Tô gastando Gás natural Agora pra resfriar Essa área aqui Ok Ok Vamos secar Aqui Tem que fazer um bloco Aqui pra tirar Essa água Daqui Ô líquido demais Peraí Não faz o bloco Não Tem quanto aqui De água Caramba 200 quilos Fazendo isso aqui Eu posso estar fazendo Uma cagada Tão grande Abrindo aqui Pode construir de novo Tirar essa água Daqui de cima Secar essa água Secar essa água Secar Essa água Esta água Aqui também Ok Desmonto aqui E aqui eu tenho que ir subindo E construindo aos poucos Né Porque sem pressa mesmo Posso ligar Isso aqui De volta Já Chega de super Resfriador Aí mano Isso aqui Entra com uma ponte Qual que é o problema De usar esse Resfriador aquático Pra fazer isso Tem um grande problema Porque eu não vou poder Converter Gás ácido Aqui É Tem que fazer outro Não tem jeito Mas eu dou o sarai Que tá amarelo Eu vou acabar congelando O petróleo Vou ter que fazer outro Só pra isso Só pra isso aqui É Nenhuma boa ação Sai sem punição Vou secar aqui Pra tirar essa água Daqui Tem que esperar Fabricar um pouco De petróleo Deixa eu ver Se já dá pra fazer Vamos ver Vem alguém aqui Tem vapor aqui dentro Ainda Não Não tem mais Isso é água Ninguém tá vindo operar Deve ser porque Não tem petróleo Claro Acima de 500 Deixa eu ver Aqui Como é que vai ficar Esse negócio Porque eu preciso Baixar isso aqui Ok Beleza Vamos lá Aqui pode ser Prioridade 9 De novo Baramba Baixou bem A temperatura Aqui Baixou Eu tenho gás natural Aqui dentro E tenho gás natural Aqui Tenho bastante Até Só que não vai ter jeito Não posso manter Isso aqui Dessa forma Dessa forma Pra eu continuar Fazendo o esquema Que eu tô fazendo Aqui da conversão Do gás Que já nem tem mais Que já nem tem mais tanto Tem fósforo aqui Eu vou precisar fazer Outro resfriador aquático Mesmo Esse aqui Eu vou ter que isolar ele Fiz uma coisa Pensando em outra E no final das contas Essa ponte Aqui já pode sair E vamos lançar Esse foguete Pra terminar o episódio Eu vou fazer de aço Isso aqui mesmo Vou fazer de aço O troço aqui Ainda continua esquentando Esse calor Tá vindo aqui De baixo Tá né Duzentos e pouco Essas coisas quentes Aqui mano Aí beleza Vamos lançar esse foguete Pra finalizar o episódio Quem é o Que foguete é esse aqui É o Apolo 14 Apolo 14 Apolo 14 Você Apolo 14 Vitor Lopes Deixa eu colocar Uma prioridade 10 Aqui Sério que você Só vai até aqui Não é possível Socado de petróleo E de Então não adiantou nada No final das contas Eu achei que ele ia Mais longe Putz Ele tá perdendo Por 250 km Ele não consegue Ir aqui E também Aqui eu já pesquisei Só falta essa pesquisa Aqui A pesquisa que eu quero As pesquisas que eu quero Estão mais pra cima Teria que diminuir Teria que diminuir o foguete Fazer outro de hidrogênio Fazer um foguete menor De pesquisa A hidrogênio Como é que tem vários canos passando Bom No próximo episódio A gente vê isso Você vê lá Valeu Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo